Após cinco anos no cargo, a consul-geral do Uruguai, no Rio Grande do Sul, Carla Beskidniak, está se despedindo. A diplomata, que permanece como chefe do consulado até 19 de julho, vai atuar no Ministério de Relações Exteriores do país vizinho. Ao ser homenageada com a medalha Negrinho do Pastoreio em cerimônia no Palácio Piratini, a diplomata destacou os avanços obtidos para estreitar as relações bilaterais. Eu acho que o mais importante foi fortalecer a visão que o Uruguai tem do Rio Grande do Sul, não somente como nosso Estado Irmão, mas também como a grande porta de acesso ao Brasil. Nesse sentido, o Uruguai tem participado todos os anos, por exemplo, da Féria Expo Inter, e nos últimos cinco anos, quatro vezes, nós fomos o país destacado pela sua presença no estande. A condecoração do governo estadual, criada em 1972, é entregue a personalidades que prestam relevantes serviços em favor da pessoa humana, do Rio Grande do Sul e da pátria. A trajetória da consulesa no Estado foi valorizada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Márcio Biocchi. A relação diplomática é sempre importante porque ela, em base, organiza as demais, tanto política quanto econômica. E a Consul Carla conseguiu exercer as suas funções ao longo desses cinco anos no Estado de uma maneira muito relevante. A gente tem que reconhecer isso. O Uruguai, durante o seu período de atuação na Expo Inter, nas agendas bilaterais, nós tivemos um incremento muito grande nessas relações. E a ida dela para a chancelaria em Montevidéu pode continuar contribuindo com isso. E a ida dela para a chancelaria em Montevidéu pode continuar contribuindo com isso.